Música Estou aqui para mostrar a querida obra que está sendo feita aqui na Piedeira Pado Lopes, que a prefeitura mostrou na televisão que está sendo feita, bonito, mas infelizmente o que vocês viram foi só a parte do alto, de cima da favela. Agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho da realidade de sete anos que nós estamos vivendo aqui, no sofrimento danado, esgoto, céu aberto, lixo, entulhos e muitas outras coisas que estão descendo a desejar com a nossa comunidade aqui. É chuva, é lama, não está tendo condições de viver direito não, se paga imposto e não tem o direito de viver. O que eu tenho reclamado aqui é que a obra, faz a obra e desmancha, faz a obra e desmancha. Porque tem dois, três engenheiros, tem dois, três encarregados e nem assim parece que ninguém entende nada, porque é um tal de fazer e quebrar, fazer e quebrar, a obra nunca vai para frente e com isso os moradores, está só padecendo, só sofrendo. Tomam os construtores aqui, uma vem, leva um bocado de dinheiro, não faz nada. A outra vem, leva mais dinheiro, nada faz. E aí assim vai tocando. E as obras que eles fazem, a maioria dessas, elas quebram todas, outra vez. Então é porque eu tenho a dizer isso, a reclamação que eu tenho a falar é isso. Cabo é essa ilusão que está tendo, de mostrar na televisão que as obras foram feitas, mas nada está sendo feito, e só fachada. Vamos acordar o Brasil. 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 Brasil.